Agradeço a Deus por esta oportunidade de poder expressar minha profunda tristeza. No dia 28 de julho de 2019, domingo passado, meu amado e querido filho Erick Matheus foi agredido covardemente por quatro elementos. Eles são Dr. Danilo Rosa, Netinho filho de Alcimone, Kennedy filho do Finado Bongon e Gabriel filho do Dono do Trocão. Esses homens diziam ser amigos do meu filho, mas na verdade foram falsos e covardes. Tentaram matar meu filho com pancadas de estacas na parte do tórax na cabeça. Socos a pontapés. Foi assim que eles tentaram matar meu filho. Quero dizer que o motivo pelo qual meu filho sofreu gravíssimo atentado de homicídio foi simplesmente porque meu filho tentou defender duas mulheres que estavam sendo agredidas pelo Dr. Danilo Rosa. Além de expressar minha tristeza, peço a justiça de Deus em primeiro lugar, porque eu creio que ela não falha. Faço apelo às autoridades competentes para que seja feita justiça com dignidade, respeito e competência. Os malfeitores não apenas tentaram matar meu filho, mas eles continuam publicando em redes sociais mentiras, tentando denigrir a nossa identidade. Finalizo dizendo que dessa vez o crime cometido contra meu filho não irá ficar impune. Em nome de todos os criotienses, peço justiça, porque não aguentamos mais. Há tantos sofrimentos, tantas humilhações e tantas dores, que há muitos anos nós sofremos. Essa cidade não é apenas de um grupo de pessoas. Essa cidade pertence a Deus. Essa cidade é de toda a população que nela habita. Muito obrigada.